Em audiência pública virtual, as comissões de tributação, economia e orçamento da Alerj debateram o Repetro e as consequências para o Estado do Rio. Estiveram presentes os representantes das Secretarias Estadual de Fazenda, de Desenvolvimento, Petrobras, Ministério Público, Firjan, Instituto Brasileiro de Petróleo e parlamentares. A preocupação é com a implantação de empresas, geração de emprego, a economia do Estado e o sistema tributário que deve ser feito no destino. O objetivo era discutir as emendas ao projeto de lei que autoriza uma redução de 3% na base de cálculo do ICMS em operação para extração e produção de petróleo e gás natural do Estado. Isso ia facilitar a possibilidade, a hipótese de parte dessa cadeia produtiva vir para o Estado do Rio de Janeiro e também desonerar essa cadeia produtiva, colocando-a em igualdade de competição com todas as unidades da federação e também com aqueles serviços e bens que fossem importados. Um dos autores do projeto é o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano. Ele citou o fato de Minas Gerais e o Distrito Federal não terem assinado o convênio, porque os mineiros querem levar para o Estado as empresas oferecendo vantagem tributária. Isso prejudicaria o Rio, que é produtor de petróleo e gás. Isso aqui não é uma montadora de automóvel que você pode discutir com o governo da Bahia e levar para o Sul a montadora. 2017, setembro, tudo que saiu foi aqui no Rio de Janeiro, no pré-sal. 2017, outubro, igual. E aí vem 18, 19. Está tudo no Rio, 90% do que se conhece. O deputado Tutuca lembrou que as empresas preferem pagar multas do que gerar empregos. As empresas têm preferido pagar uma multa, um waiver, que eles chamam, por não produção do conteúdo local, junto à ANP, que é mais barato do que o custo de produção aqui no Brasil. A minha sugestão, não sei de que forma, é que as empresas que não cumprirem a cláusula de produção de conteúdo local, mesmo pagando a multa à ANP, não usufruam do repétuo, porque ela está sendo beneficiada pela isenção, pelo incentivo aqui no Estado do Rio de Janeiro, não está fazendo produção local e prefere pagar a multa. Isso não gera emprego e não gera renda para o nosso Estado. Os parlamentares presentes se mostraram muito preocupados com os investimentos que o Rio tem deixado de receber e, consequentemente, com o aumento do desemprego. Antes de encerrar a audiência pública, foi lembrado que o governo do Estado, antes de assinar qualquer convênio acima de 200 mil FIERS, terá que ter a autorização legislativa. O governo do Estado, antes de fazer a substituição tributária e assinar convênio lá no CONFAIS, ele tem que ter autorização legislativa. E, também, para assinar qualquer convênio CONFAIS, de definição de alíquotas de ICMS, ele tem que ter, antes de assiná-la, ter autorização legislativa. A única chance da gente ter alguma coisa é fazer agora no Repetro. É a última volta do Ponteiro. Eu não tenho dúvida.